E esse foi o grande baile de retorno do William Pochá, mares do sul, confira as imagens. E esse foi o grande baile de retorno do William Pochá. Após quase 10 anos, um ícone do litoral de São Paulo está de volta. Um dos mais famosos bailes de pré-carnaval do país, o Mares do Sul, que teve seu auge entre as décadas de 80 e 90. Aconteceu no sábado, dia 3 de fevereiro, no William Pochá Clube, em São Vicente. O tema da festa foi Mares do Sul, a festa do século. Prefeito Caio Amado com a gente agora, falando um pouquinho sobre essa grande noite. Prefeito, muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa e parabéns pela iniciativa, viu? Obrigado, a gente fica muito feliz de ver o Mares do Sul retornando aos seus tempos de glória. Todo mundo tem uma história de infância ou de juventude com São Vicente. E o Mares do Sul faz parte disso, então a gente está muito feliz de estar aqui hoje. E está uma festa linda, o senhor esperava por isso? Olha, está mais do que eu esperava, está maravilhoso, muita gente boa, a cidade voltando a ser uma cidade da família, para que todo mundo possa poder voltar, aproveitar e curtir São Vicente. A gente pode esperar novos bailes, novos eventos? Se Deus quiser, esse evento é o evento que antecede o carnaval, que ele tenha voltado esse ano e voltado para ficar. Sensacional, a gente fica aí que tem muito mais. Obrigada, prefeito. Marcelo Rick, nessa festa fantástica aqui no Clube Ilha Porchat. Conta tudo para a gente. Olha, primeiramente eu queria agradecer a você, André Sampaio, a todas as mídias da Baixada, Tribuna, Band, SBT. Muito bom. Olha, não tenho palavras para expressar a alegria. Depois de 10 anos, voltamos agora com muita felicidade, muita gente bonita, o pessoal veio a rigor, isso é importante. Depois de 10 anos, estamos de volta. Mares do Sul, 2024. E eu queria agradecer a você, André Sampaio, pela cobertura, viu? Eu agradeço o convite, eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento histórico em São Vicente. Quem é que não lembra? Ilha, 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 poxaia, debê. Olha, gente, eu fiquei 3 anos na Record, que era gravado aqui, né, TV Mar. Eu, a Adriana Galisteu, Elza Soares, Osmar Navarro, que faleceu, muita gente bacana. Obrigado por ter lembrado. A gente continua, fica aí. André, conta pra gente, que festa maravilhosa, que festa linda, hein? A gente ficou um tempo aí, um hiato, né, de festa, os santistas, os vicentinos ficaram com saudade do Maris do Sul. Qual o teu coração? Como que tá nesse dia tão lindo e tão maravilhoso que tá aqui? Então, você falou bem, né, tava todo mundo ansioso pra ver a festa retornar, né? Então, com a colaboração dos apoiadores, da sociedade, dos nossos sócios, enfim, a gente tá apaixonado pela noite, né, pela festa, né, pelo brilho que já foi a São Vicente com o Maris do Sul, a festa do século, fechava a praia, trazia 20 mil pessoas, né? Então, assim, eu acho que é um recomeço pra que a gente possa, no próximo ano, ter uma dimensão maior, né? E o que é gostoso é ver alegria nas pessoas, né? Isso é bonito, né? E conta pra gente, eu sou da época, André Luiz, que tinha o Ilha Pochá na TV, lembra, com o Dássio? Eu vim aqui com a minha escola, com o treinasse e tudo, era maravilhoso. Conta pra gente, o Ilha tem alguns projetos pra fazer, além desse, outros eventos no ano, nesse ano de 2024? Então, é... tinha a tradição de fazer a mais bela mulher casada, a garota da praia, lembra disso? A Bis Brasil, né, que sempre passou por aqui. A gente tenta voltar, tem o Aleluia, que era tradicional. Nosso carnaval, a gente faz a matinê, né? Mas, antigamente, era a matinê e a noite, né? Que isso aqui é o pré-carnavalesco, na próxima semana. Enfim, o Réveillon, né? Que era tradicional e os grandes shows, né? Hoje, nós temos a condição de fazer isso, né? Nós adequamos a nossa estrutura, o nosso salão, documentalmente. Então, também, depois da pandemia, parece que aqueceu agora um pouco mais o mercado, né? Os empresários, os artistas que estão voltando a trabalhar. Então, tudo isso facilita pra que a gente possa voltar de novo nesse mercado de shows. E o Willian Pochá tá aberto a investidores, parceiros, tal. Convido nossos telespectadores também a gente, né? Acender aquela chama que era o Willian também, porque toda organização, todo clube, ele precisa de verba. E não é só os sócios, né? Se fosse só o dinheiro dos sócios, não dava. Então, assim, eu queria que você convidasse o pessoal aí e falasse um pouco disso. E é? É. Hoje, nós temos uma bela piscina, né? Um parque aquático muito diferenciado, né? Encravado nas rochas, né? Com a água natural. Serviço de praia, né? A novidade pra esse ano é a barraca de praia do Willian Pochá Clube, né? Pra atender também os associados. A gente tem o serviço de praia, mas não tem a barraca. Então, o nosso salão com os eventos que a gente sempre faz, baile pra nossa sociedade aqui local. Enfim, a gente convida pra que você venha conhecer o nosso novo espaço, né? Porque não tem mais aquele camarote, não tem aqueles janelões, né? Tem aquele saudazista que chega, pô, mas fechou tudo, né? Mas por força de lei, de decreto, nós tivemos que nos adequar pra que a gente pudesse estar fazendo isso hoje. Então, isso é muito importante salientar. Mas o brilho do Willian Pochá, quando você sai ali na varanda, é magnífico, né? Se você sai aqui, você vê toda a praia de Itararé até a ponta da praia. Se você vai pro outro lado, você vê toda essa baía maravilhosa de Gonzaguinha e com a Ponte Pensa. Então, é indiscretivo aqui, né? É isso aí. É um monumento histórico aqui da cidade de São Vicente. E assim, a gente tá aqui, ó, no programa André Sampaio, aqui no Mares do Sul, no Willian Pochá Clube. Gente, olha quem está aqui também, abrilhantando essa noite, Cláudio Barazal. Ele é presidente de comunicação de Cubatão, é isso? É apresentador, é uma pessoa fantástica. Quem é que não conhece? Meu querido, seja bem-vindo. Tô muito feliz, André. Um beijo pra você e pra sua grande audiência. Hoje, aqui, histórico, né? Essa noite, uma noite nos Mares do Sul. Estamos tendo a oportunidade de vir aqui e reencontrar os amigos, as pessoas. Pra São Vicente, pro litoral de São Paulo, isso é muito bom, né? Que a gente possa fazer com que o turismo, com que as pessoas que a gente gosta, a gente esteja encontrando, né? E fazer com que esse Ilha Pochá Clube continue vivo no coração das pessoas, né? Que aqui, se vivem grandes emoções. Se viveu e se vive, continuará vivendo grandes emoções. Então, eu tô muito feliz de estar podendo participar desse momento aqui. Acaba sendo um presente pra São Vicente esse retorno, né? É um presente. E todas as pessoas que você tá vendo, Andréia, elas estão aqui, trazendo um pouco dessa credibilidade, dessa emoção, junto com as autoridades, uma festa prestigiada. Então, eu tô muito feliz, Andréia, de estar participando, assim como você e toda a sua audiência, acompanhando pelas lentes do seu programa, né? A possibilidade de mostrar essa grande festa, viu? Parabéns. Obrigada, meu querido. Cada vez mais sucesso pra você, sou sua fã. Obrigado, Andréia. Um beijo carioso. Obrigado pela deferência. E que todos continuem acompanhando a querida Andréia, que é um sucesso. Parabéns. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente. E fica aí, que tem muito mais. E aí, pessoal? Gostando da festa? A gente vai pra um breve intervalo e já volta com muito mais. E onde estamos agora, Marcelo? É o seguinte, agora estamos no Mangute. Tá demais! Fica aí! Você tem um talento? Um dom? Você é um artista de nossa região? Entre em contato com nossa produção através do direct do nosso Instagram. Arroba o programa Andréia Sampaio e informe-se como poderá participar do nosso programa. Saiba como poderá divulgar sua marca, seu espetáculo, sua arte. Venha ser nossa próxima atração. Andréia Sampaio está no Instagram e também no Facebook, no YouTube e TikTok. Gente, a Elisângela, quem é que não conhece, é ex-secretária de cultura aqui de São Vicente. Veio a brilhantar a festa também. Nossa noite está brilhante, né? Está incrível. Você esperava o número de pessoas que encontram aqui hoje? Olha, eu vou te falar que hoje é uma noite memorável. Porque esse retorno do Mar e Sul Sul é de extrema importância pra cidade. Essa é uma festa extremamente tradicional. Uma festa que fecha em São Vicente. Tema de diversos anos, por diversos anos, do Carnaval, de diversos lugares. Enfim, era um dos lugares mais requisitados pro Carnaval. E hoje retorna em grande estilo. Uma festa lindíssima. E lotada. Ver como as pessoas estavam aguardando esse retorno do Mar e Sul Sul. Então eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns pro Duda, que é o grande diretor desse lugar. E que mandou super bem com esse retorno. A gente está muito feliz por isso e pela cultura da cidade. Após dez anos, né? Muito tempo. Valeu a pena esperar. A gente não queria ter esperado, né? Mas tivemos que esperar e tudo bem. Se é pra ter um retorno como esse, a gente fica muito feliz. Um retorno triunfal. Parabéns a todos os organizadores. Duda, ao prefeito. Gente, nota mil. E a gente espera que todos vocês que estão nos assistindo, frequentem. Voltem a frequentar, porque vale a pena. Com certeza. Se der tempo, corre pra cá. Se não der tempo, próximo ano, eu quero ver todo mundo aqui. Tá bom? Vem pra cá. Mares do Sul, retornando em grande estilo. Gente, Baixada Esporte. Quem é que não lembra desse programa de sucesso? Meu querido, seja bem-vindo ao programa André Sampaio. Como é que está a noite pro senhor? Olha, maravilhosa, né? Porque reviver os mares do Sul. Eu que acompanhei durante vários anos, na época do Darcio. Acompanhei, fiz um monte de programa daqui. A gente vê esse público maravilhoso. É gratificante a gente ver a cidade de São Vicente voltar com os mares do Sul. E voltou em grande estilo, né? Grande estilo. A gente vê o pessoal curtindo muito. Todo mundo alegre. Mulheres bonitas. Homens bonitos. Roupas bonitas. É isso, seus mares do Sul. Sensacional. Obrigada, meu querido. Sucesso. Obrigado pra você também. Boa noite e bom mares do Sul, né? Pra todos nós. Pra nós que estamos aqui. Pra vocês que estão assistindo. Só tem gente bonita nessa noite, gente. Minha querida, como é que está a noite? Você esperava todo esse movimento? A noite está maravilhosa. Eu, na verdade, vindo aqui hoje, me trouxe várias memórias dos mares do Sul de antigamente. Eu tive o privilégio de estar aqui com 16 anos com a minha família. E hoje, estando aqui, eu estou maravilhada. Eu não esperava a quantidade de pessoas aqui hoje. Hoje, a festa está linda, decoração, todos estão, assim, a caráter mesmo, revivendo os mares do Sul. Eu estou muito feliz e é muito gratificante pra mim. Movimentou muito a cidade de São Vicente, né? Deu um movimento geral na cidade. Sim, sim, São Vicente, na verdade, Santos, aqui é Baixada, mora no meu coração. Eu moro aqui há muitos anos, né? E a gente precisa desse movimento, desse mover, trazer novamente vida pra São Vicente, né? Sensacional. Fica aí, tem muito, muito mais. Gente, o Cícero também está participando dessa noite de festas, essa noite carnavalesca aqui no Ilha Pochá. Cícero, como é que está a noite? Está gostando? Já conhecia o clube? É, entendi. Já conhecia o Ilha Pochá? Eu já conheço os mares do Sul há muitos anos, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que é a Perla Paraguaia, que ela frequentava aqui na época do Bolinha. E tinha todo um peçágio da época do Bolinha, as festas que tinha aqui nos mares do Sul. E era uma coisa que eu já, antigamente, eu já frequentava. Então, assim, depois parou e hoje eu estou muito feliz. Estou vindo com meus amigos aqui representar também um pouquinho dos mares do Sul. Porque é uma festa gostosa, é um lugar tranquilo, você pode vir, se divertir e ficar muito feliz. Oi, pessoal! Rafael Garcia, direto aqui do Mares do Sul, no Ilha Pochá. Estou aqui com ele, Filete, e a esposa dele. Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Filete, fala um pouco da expectativa. Faz um pouco de tempo que a gente não tem essa festa maravilhosa aqui no Ilha Pochá, né? Desde os tempos áureos lá do Dásio, do Ilha Pochá na TV, saudosismo. Fala pra gente, qual que é a expectativa? O que você pode contar pra gente do programa André Sampaio? Olha, eu acho que é um renascimento de uma festa que marcou a época, que vinha pessoal do Brasil, do mundo inteiro, né? Elô Pinheiro, Bolinha, enfim, muitas personalidades. Xuxa, enfim, Pelé e toda a população da Baixada Santista e de São Paulo. A festa tá bonita, né? Tá começando, mas tá bonita, tá bem frequentada. E eu espero que seja a primeira de muitas do ressurgimento do Mares do Sul, Ilha Pochá, que já foi uma festa que marcou a época aqui no Brasil, né? E conta pra gente, qual a expectativa, veio pro esposo e tal, vai aproveitar muito. Conta um pouco pra gente. Ah, com certeza, uma alegria muito grande estar aqui, né? Poder reviver esse momento, né? Porque foi de grande proporção. O Mares do Sul era uma festa com bastante prestígio, né? E estamos aqui de volta, uma emoção muito grande, sou muito feliz com a volta do Mares do Sul. É isso aí, pessoal. Com esse casal lindo aqui no Mares do Sul, direto do Ilha Pochá. Filete aqui, um cara maravilhoso, que já é amigo lá do Santiago, faz alguns programas lá da casa. Gratidão, viu? E boa festa. Aproveitem aí, Mares do Sul, aqui no Ilha Pochá Clube. Pedrita e Bambam, tá brilhantando este grande baile. Gente, o baile do século. Conta tudo, tá feliz? Tô muito feliz, porque desde muito pequenininha, eu vi a minha mãe vindo nos Maris do Sul e eu não podia entrar, porque eu era pequena. E agora, com essa retomada, a gente sendo aqui é um sonho realizado pra mim e pra cidade de São Vicente, que tá de parabéns. Por que que vocês escolheram essa fantasia? Olha, na verdade, a minha era a única que eu tinha. Aí ela veio junto com a mesma coisa. Top nota 10. Manda um recado pro pessoal que o baile não é só hoje, que muitas outras festas vão acontecer aqui ainda. Isso, aproveitem o Carnaval em São Vicente, muita banda, muita programação. O clube também vai estar cheio de coisa legal. Fiquem atentos à programação e vem curtir em São Vicente o seu Carnaval. Sensacional, a gente já volta com muito mais. Gente, o Luiz Gustavo, ele é empresário, é um dos organizadores, patrocinadores desse evento fabuloso. Gustavo, parabéns pela iniciativa, pelo incentivo. A festa tá linda. Ah, festa maravilhosa. Eu tenho o orgulho de te ajudar e, assim, é uma honra estar participando da história de Santos e da Baixada. É muito bom ver uma festa desse magnitude voltar e nós torcemos para que todo ano seja cada vez melhor, né? É uma parceria que veio pra ficar, né, com o Ilha Pochá? Sim, sim. É a primeira vez que eu venho. Já tô apaixonado. Já virei sócio, já. Sensacional, essa noite vai fabulosa. Mares do Sul, Ilha Pochá, parabéns Prefeitura de São Vicente, parabéns a todos os envolvidos. E muito obrigada pelo convite. O programa Andréa Sampaio agradece. Grande empresário, um dos responsáveis, ou principal responsável, por essa grande noite de festa. Quando é que tocou no teu coração de dar esse primeiro passo e transformar o Ilha Pochá? Primeiramente, eu queria agradecer e elogiar esse espaço que é uma festa tradicional. E isso eu nunca vi na minha vida. É que aqui no Mares do Sul, né, a Ilha Pochá me surpreendeu. E isso, eu gostaria de ter um princípio de exemplo na Bahia também. Porque, na verdade, eu nunca vi uma festa tão linda e tropical e muito bonita. Agradeço a você a recepção, a todos aqueles que realmente representou de coração. E olha, eu vou te dizer, gente, você quer ver uma festa de verdade, que realmente é uma história, vem aqui para a Ilha Pochá, certo? Super viu. Parabéns, cada vez mais sucesso e muito obrigada. Não disponha. Aqui, a Bahia recepciona muito bem aqui, representando a Bahia de todos os santos, certo? O Mare do Sul, que realmente tem esse carinho de dar essa sustentabilidade na ilha, de Pochá, a festa, cultuar. Isso é importante para todos aqueles exercícios que vêm realizar e continuar e cultuar. Você é meu conterrâneo, eu sou de Feira de Santana. Oi, ó, já é minha conterrânea, viu? Sou de Salvador, eu sou de Feira de Santana. Um abraço para todo São Paulo e toda a Bahia. Um abraço, fica com Deus. Com a palavra, ele, que é um nobre vereador aqui na cidade de São Vicente, negão do caminhão, conta tudo. Está gostando da festa? Peça maravilhosa, graças a Deus. Já tem uns anos aí parada, agora retornando para a brilhantar a cidade. É uma peça que todos nós esperamos o ano todo chegar, né? Mares do Sul, a nossa cidade está de parabéns com essa peça aí, trazendo essa energia positiva para todos nós. Valeu, São Vicente. E outras peças virão, né? Com certeza, várias peças virão. Gente, olha com quem eu estou. A deputada, a nobre deputada Solange Freitas. Meu amor, seja bem-vindo ao programa André Sampaio. Falou um pouquinho sobre a noite e sobre essa grandeza que está acontecendo aqui hoje. Olha, eu estou muito feliz porque a gente pôde resgatar a festa dos Mares do Sul, que é uma tradição de São Vicente, né? Parabéns para o Duda, o presidente do clube, que teve essa iniciativa. Não é fácil, mas olha só, casa cheia, né? Que legal, carnaval sendo resgatado. Aos pouquinhos, São Vicente também entrando nessa grande festa carnavalesca. Mares do Sul, que no passado eu cheguei a frequentar algumas festas. Estou muito feliz de estar aqui junto com esse pessoal, né? Todo mundo parece que veio aqui para essa festa. Muito bacana. Parabéns, São Vicente. Obrigada, meu amor. E a gente continua com muito mais celebridades aqui com a gente. Você tem um talento, um dom? Você é um artista de nossa região? Entre em contato com nossa produção através do direct do nosso Instagram. Arroba o programa Andréa Sampaio e informe-se como poderá participar do nosso programa. Saiba como poderá divulgar sua marca, seu espetáculo, sua arte. Venha ser nossa próxima atração. Andréa Sampaio está no Instagram e também no Facebook, no YouTube e TikTok. Wagner, conta tudo. Está impactante, não está? Está, o baile está sensacional. Olha, fantástico o retorno do Mares do Sul aqui para São Vicente. A cidade precisava desse retorno, né? Quem tem mais de 40 anos aqui lembra muito bem como era o baile antigamente. E olha, foi um acerto, nota 10, fimzinho de verão, início de carnaval. Mares do Sul aí para todo mundo aproveitar. Sensacional, vale a pena, gente. Vem para cá. Gente, é uma festa brilhante. Temos todos os segmentos. Meu querido, conta tudo. Eu sei que você é uma pessoa que entende de eventos, faz aí grandes eventos corporativos, conhece muita gente. O que é que você está achando da noite? Andréa, é um prazer estar falando com você, seu programa que é líder de audiência. O Ilha Porchat há 10 anos sem fazer um evento desse. E é muito importante para os negócios de São Vicente e região um evento dessa magnitude. Os Mares do Sul foi um evento que já passou, aqui já teve o Fausto Silva, a Mauri Júnior. É um evento com uma marca mundial. Então, parabéns para o Duda. Nós temos aqui quase 4 mil pessoas. É um evento importante, é a retomada de um dos maiores eventos do mundo, que é os Mares do Sul. E que bom que nós podemos fazer parte desse momento, né? Sensacional. Não entendi. Que bom que a gente pode fazer parte desse momento, né? Você está fazendo história, porque o seu programa é um líder de audiência na região. É um programa que a gente acompanha. E a gente sabe que a Baixada Santista, com tantas obras acontecendo, de desenvolvimento, tinha que retomar o Ilha Porchat. Wagner, Paraguai, secretário de esporte. Como é que está essa festa para você? Qual é a sensação de estar numa festa, num marco histórico para São Vicente? Sem dúvida nenhuma, é relembrar os velhos tempos. Aqui faz parte da história da cidade, faz parte da minha história, faz parte da história dos meus avós, do meu pai, que eles que traziam um pouco para cá para essa festa. E eu estou muito feliz, porque eu vim aqui, a primeira vez que eu vim aqui, na festa do Mares do Sul, eu tinha 17 anos. E aí estava naquele final, acabando. Então é legal esse resgate, São Vicente merece. E com certeza é a primeira de muitas. Tradição renovada, tradição renovada, né? Com certeza, a nova geração vindo. Eu acredito muito que agora é só melhorando cada vez mais. O clube está bonito, parabéns, presidente Duda. Duda, vai para cima aí, muito bom. Sensacional, a gente continua, que tem muito mais. Fica aí. Com a palavra, ele, um dos grandes patrocinadores desse evento, gente, dessa noite maravilhosa. Meu querido, como é que está o coração, sabendo que deu um passo tão importante? É voltar no tempo, né? Porque eu participei nisso na época do Darcio Dutti. Então eu vejo a importância de, depois de nove anos, estar retomando essa festa maravilhosa. A gente está aqui colaborando um pouquinho para que volte isso, para que daqui para frente não pare esse evento que é tão importante para a nossa cidade. marcou o Brasil inteiro, né? A época do Darcio Dutti. O Ilha Pochá Clube foi vendido no mundo todo, praticamente. Os mares do sul, no Ilha Pochá. Hoje foi aqui o nosso programa em ritmo de carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Obrigada pelo convite, Marcelo Rique. Sucesso. Ilha Pochá Clube, depois de um longo tempo aí, né? Um retorno triunfal. Mares do sul. Beijos e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.